Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando o vídeo, quase 4 horas da tarde, na verdade são 13h40, eu tô indo lá buscar a Alice e falo com vocês já já. Hummm, que delícia! Tá gostoso? Tá gostoso? Delícia, delícia, delícia! E no fim a gente decide que a Alice é canhota. Na verdade ela é canhota, mas tem algumas horas que ela usa a mão destra. Uma confusão doida, que eu ainda não entendi. Eu vou fazer o que? Fazer o que de novo? Mesma coisa do último vlog, comer milho, porque enquanto tiver a gente tá afundando o pé. Ai, isso tá todo machucadinho. Eu vou colocar agora pra cozinhar e mandar pra dentro pra comer como merendinha. Amor, estou aqui fazendo uma menestrina que é uma sopinha bem, bem, bem simples. Só coloquei dois caldos, dois tubinhos de caldo dentro da água. Coloquei batatas. E aí eu uso essa... Como que fala? Esse macarrãozinho aqui, ó. Bem pequenininho. Na verdade não é esse que eu uso. O Luca pegou esse daqui pra me empirraçar, porque eu não gosto desse assim muito pequenininho. Eu gosto um pouquinho maior. E aí eu tô preparando aqui... Pera ainda que eu vou fazer taca-taca na bunda. Pera ainda que eu vou fazer taca-taca na bunda. Taca-taca na bunda. Taca-taca na bunda. Quem chegou? Dei banho na Alice mais cedo e lavei o cabelinho dela. Fiz um penteadinho aqui. Toda vez ela tá chegando com o cabelo todo bagunçado. E os baby hairs na frente dela tá tudo grande. E aí não dá nem pra amarrar atrás e nem fica solto com uma franja normal. Ah, Nina, como é que já tá esperando o Luca? Olha o que o Luca pegou lá no supermercado. Hum, delícia. Castanhas. Só começar o inverno, friozinho. Na verdade o outono, né? E eles já começam a vender, assim, um pacotinho 2,50. Mas, lembra-te aquela vez que nós pegamos... O... 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 O shopping. Quanto é que nós pagamos o sacco? Cinco. Cento, cinco. E não? Cento gram? Sim. Barato, Laura. Então esse daqui tá barato, eu tava achando caro. Só que eu tô perguntando pro Luca. Uma vez a gente comprou no shopping quinhentos... Não. Cento gram? Sem gramas e pagamos cinco euro. Esse daqui são duzentos gramas e dois e cinquenta. Mas aquelas lá estavam bem enormes, né? Tá... Não. Era pra virar, né? Capuchinho nele, tá? E... E tal, mas gostosa. Essa daqui tá... Tá murcha. Vou falar porque tá gostosa. E nós... Educação貝. Educação zero né? Educação zero. Uh, uu, 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 uu. Levanta do chão, meu amor. Ah, sai o cadastro. Olha o que finalmente podemos usar A gente sempre compra os cartões Tipo um cartão presente de 25 euros Da Netflix E como a gente paga 10 euros 10 euros por Mes Então aqui dá 2,5 Olha o que o Luca comprou Deve abrir ou deixa? Não tinha ideia de comprá-la Fogado, ele quer fazer as coisas Mas Tu vê desde o meu laborato hoje O problema é tu E aí eu vou tentar cortar ela amanhã Que eu preciso mandar a foto Para o meu primo que ele fez lá Ai, não sei se você está meio horrível Porque O que você acha? Porque ele veio aqui em casa De novo, mastigando e falando Fogo na roupa Ele veio aqui em casa Domingo, meu primo E viu essa Minúscula decoração aqui que eu fiz E ele ficou doidinho Minha tia falou que ele ficou doido Foi em casa E endoidou a mãe dele Para fazer decoraçãozinha também E aí ele me mandou um áudio Perguntando se eu tinha esquecido Da Da abóbora E aí ele, ó Eu falei com minha mãe Para comprar abóbora E aí o Luca foi hoje lá no supermercado E comprou a abóbora E aí amanhã eu vou tentar cortar ela Enfeitar Já está chegando o Halloween Já é dia Hoje é 23 22 Halloween E nós estamos cortando abóbora Deixa eu terminar a nossa papa aqui Já são 7 horas Hora da papa Vai Que graça É É É É É É É A Liz já está lá se esbaldando Nunca vi Gostar tanto Dessa sopinha Igual ela Não Não Vai bem É Delícia Mamãe E ela Come um pratão Cheio Já está quase na metade Porque só me dá vontade De comer essas coisas Durante a noite 8 e meia da noite Nós estamos como Atolada Gente Bom dia Olhem só esse céu Meu Deus do céu Que lindo Meu Deus do céu Está demais Caraca Que lindo Que lindo Que lindo Bom dia Meus amores Gente do céu Vocês viram esse céu Aí Caraca Eu nunca tinha visto Tão laranja Como estava hoje Impressionante Agora já subiu tudo Faltam 5 minutos Para Para as 8 Gente Estava impressionante Meu ojo Encher de água E tal Muito 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 lindo Deixa eu falar uma coisa Com vocês Rapidinho Sobre A Vanessa Moraes Que ela está aqui Na Itália E eu nunca Recebi Tanta Pergunta Nos meus vídeos Como Perguntando Sobre a Vanessa Se ela está Se ela mora aqui perto Se a gente se fala Gente do céu Só no último vídeo Teve duas pessoas Perguntando a mesma coisa Só que ontem Sempre né Só que ontem Eu fiquei um pouquinho Assim Porque uma pessoa Mas depois ela se desculpou Porque ela se expressou mal Ela respondeu Um meu comentário No vídeo da Vanessa Falando Perguntando Se eu morava perto O que eu deveria Ajudar a Vanessa Tipo assim Não entendi muito Eu falei com ela Olha eu não entendi O seu deveria E porém Ok Pra fechar o assunto Gente Sim Eu já conversei com ela Ela me mandou mensagem No Instagram Falando que estava Acompanhando os meus vídeos Então eu não sei De falar pra vocês Se ela acompanha Não sei se ela tem tempo De acompanhar E Ela mandou mensagem Pra mim no Insta Falando que estava Me acompanhando Me seguiu no Insta Eu segui ela E aí a gente trocou mensagem Falei ó A gente está Três horas Se eu não me engano De distância E eu falei com ela Se você precisar De alguma coisa Tipo assim Falando em mensagem Ou talvez a gente Marcar pra se encontrar Pode falar comigo Só que Não é que eu vou ficar Correndo atrás da menina Talvez ela não quer Nem papo comigo E aí outro dia Quando ela estava Postando os vídeos lá Que ela estava chateada Com os comentários negativos E tal Eu mandei mensagem pra ela Mandei meu WhatsApp O número do meu telefone Perguntei pra ela Se estava tudo bem Ela falou que estava tudo bem Então Gente não é que eu tenho Que ficar ali 24 horas Enchendo o saco da garota Porque ela não quer Nem papo comigo Eu vou ficar lá Enchendo o saco dela Mas só pra responder Porque já Gente sério Já tem muita Muita pessoa Perguntando mesmo Pra mim Se eu falo com ela Se eu falo com ela Enfim Mas sim gente Eu mando mensagem pra ela Ela manda mensagem pra mim Então Tá ok Eu falei com ela Se ela precisar É só dar o grito E ela já sabe Então eu não vou ficar Enchendo o saco dela Né? E é isso Só mesmo pra fechar Esse assunto Eu vou colocar aí Falando sobre a Vanessa Porque Todo mundo me pergunta É impressionante Todas as meninas que vem Mas você conhece a Vanessa? Mas você fala com a Vanessa? Mas ela tá aí Com o filho dela Com o marido dela Gente sim Eu acompanho ela Bastante Eu amo os vídeos dela O filhinho dela É uma fofura Alice O filhinho dela É uma fofura O Osmar também Muita gente boa Gostaria de conhecer eles Pessoalmente Só que eu não sei Se vai dar tempo Porque eu acho Que eles vão ficar Mais dois meses Não sei como que é Que funciona Enfim Vamos deixar as águas rolar Mas não vamos ficar Fazendo pressão Né? Assunto fechado Agora eu vou preparar Alice Porque ela levantou ali Tomou o leite Não sei que milagre Tomou o leite todinho E tá assistindo Uma TVzinha ali Eu vou Terminar de tomar Meu café Olha o stage lá Colado nela Vou terminar de tomar Meu cafézinho Que eu fiz Café express Coloquei leite Dentro Tá simplesmente Horrível Mas eu vou tomar Porque eu fiz Olha o tanto de café Que eu fiz Mas é isso Bora Tomar um cafezinho Depois eu volto Pra falar com vocês Eu vou levar Alice hoje de novo Ontem foi muito bom Levar ela de bicicleta Primeiro que foi Mais rápido Do que o normal Segundo que ela ficou Muito, muito, muito Contente Terceiro E principal Ela não pegou O vento na cara Só que eu peguei O vento todinho E tava Tava bem friozinho Hoje eu coloquei Uma blusinha Mais pesadinha Sempre de manga Compreida Bem mais pesadinha Com capuz Porque ontem Sabe assim Essa ponta da orelha aqui Acho que ela vai esfriando Vai esfriando Que chega a queimar Eu vou me preparar ali Depois eu falo mais com vocês Amores, acabei de deixar Alice ali na escola Parei aqui no meio da rua Pra eu poder gravar pra vocês Esse daqui é o gabinete Que eu tava falando pra vocês Ontem Que a gente joga O saco de roupas aqui Roupa, sapato O que couber aqui dentro Pra poder doar E aí ele sempre fica Do lado dos Dos gabinetes De lixos assim E Depois passa um caminhão Recolhendo Como eu falei pra vocês Geralmente eles mandam Pra África Ou deixam aqui mesmo Pras famílias Que precisam Eu acho uma ideia Muito, muito boa Porque só você vir ali E jogar o O saquinho de roupa E tá ok Eu acabei Eu deixei a Alice ali Agora na escola São 8h35 Ela pode entrar de 8h15 Até 9h Nesse meio tempo Eles ficam lá brincando E aí como ela acorda Já agitada E já quer sair logo Aí eu já levo ela E aí agora Eu vou Aproveitar que não tem vento Graças a Deus E vou dar uma pedalada Até lá no No canal Que tem muito tempo Que eu não dou uma pedaladinha Por lá E aí quem sabe Eu vou até lá no Rio E mostro um pouquinho pra vocês Que eu acho que eu nunca mostrei Aqui no canal Não sei Vamos ver se eu consigo Ir até lá E aí eu mostro um pouquinho Pra vocês E aí Sometimes When you're here I can't feel No doubts Cause you Keep me Where the stars Are found It doesn't really Matter Cause you're here With me now It doesn't really matter It doesn't really matter It doesn't really matter Cause you're here with me now It doesn't really matter Cause I feel so free now Talvez não tenha sido uma boa ideia Ter vindo até aqui Porque aqui tá um ventinho mais fortinho Eu vou tentar colocar meu capuz agora E eu tô equilibrando ali Ai Deus Mas o problema é que eu tô com calor Que é um problema Só que as minhas orelhas estão Queimando Eu deveria ter pego Toca Muito bonita, não? Gente, por aqui vai no Rio Só que eu não vou conseguir lá não Porque se aqui tá fresco Imagina por lá E aí eu vou passar por aqui Que eu passo dentro da cidade O solzinho já tá saindo ali A placa tá no meio E eu vim daqui Então vamos pra cá Porque eu já passo aqui dentro E vamos pra casa Amores Olha o que que a umidade faz com meu cabelo Estreitei Estreitei Sempre com zoom Não entendo porquê Bom, cheguei em casa Abri a porta ali da frente Ó Porque tá entrando um solzinho aqui E aí entrou o sol Entrou a claridade Eu vi que a casa tá tipo assim Pior do que nem de rato Cheio de pelo Cheio de Eu vou sentar aqui Ai que delícia Cheio de pelo Cheio de Como que fala De farelo de comida E meu cabelo ficou cacheado Eu fiz mais um Vocês tão me vendo? Ó Eu fiz mais um Um cafezinho ali pra mim Dessa vez Caputino Pra dar uma esquentada Nossa Que delícia Eu ia falar outra coisa Esqueci Eu vou sentar aqui fora Pra eu poder Assistir um pouco de vídeo Também E depois eu vou ter que Passar uma chapinha nesse cabelo Porque eu queria fazer Umas fotos hoje O cabelo tá tenso Como que pode né gente? Eu tive uma brilhante ideia De ir lá no Perto do Do canal E o cabelo ficou Esta Situation Eu gosto dele assim Mais Leãozinha Só que aqui ele tá bem Pode Peguei meu celular aqui Pra ele sentar ali fora Uns 10 minutinhos Pra eu poder assistir vídeo E depois eu ajeito a cara Depois eu falo mais como vocês Amo esta música E é essa daqui Analisa Um domani É muito 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 raro Eu escutar Música Italiana Aí eu achei Essa daqui Que eu gosto bastante Tem uma Que se chama De 0 a 100 De 0 a 100 E tem essa daqui Que é meio brasileira Deixa eu colocar ela lá Pra vocês ouvirem Eu coloco no bluetooth E ligo lá Deixa eu mostrar rapidinho Eu esqueço que agora Agora eu posso assistir os vídeos Na televisão Eu tava ali desesperada Querendo mostrar pra vocês A outra música Que eu gosto Italiana Mas eu não achava E é essa daqui Eu amo o toquinho dela Deixa eu rachar o refrão E aí é melhor Música 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 E aí agora a gente fica Bem animadinha Pra quê? Pra poder arrumar a casa Então bora agilizar Música Música Prontinho Casa limpa Eu lavei lá fora também Acho que eu mostrei pra vocês Dei água lá na grama Porque Já era três Não Dois dias Que a gente não dava água E tem que dar água todo dia Como não está chovendo E eu precisaria Da água Nessa Nessa da frente também Porém o sol já está batendo ali Meu sogro falou que Pra dar mais na parte da noite Então Eu já vou começar A editar esse vídeo Pra mim poder agilizar Que hoje eu quero pintar Simplesmente Tem dois Três dias Que eu não pinto Que eu não faço Os meus burricos E Tô sentindo falta Ontem eu falei Não, eu vou pintar Porque Estava precisando Me Desestressar E aí acabou Que eu não consegui Pegando as bagaceiras Que levanto Lá pra Pra sala Que eu fico mais confortável Tô aqui Terminando De editar o vlog Quando eu vou ver Eu não finalizei O Vlidio Então finalizo O Vlidio Muito obrigada Por assistir até aqui Deixa aqui nos comentários Se vocês gostam De vídeo assim Longo Porque eu tô vendo Que esse daqui Ficou com 21 minutos Sem adicionar esse final Então vamos falar Bem rapidinho Deixa aqui nos comentários Se vocês gostam De vídeos longos Vídeos longos Ou vídeos mais curtinhos Tá bom? Pra mim poder saber E dar uma maneirada Na conversa Então é isso Big beijo Muito obrigada Por assistir aqui Não se esqueça Do joinha De se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Fiquem com Deus Amo vocês Tchau Tchau